Música Governo preocupa o serviço de TLEP no Ministério de Obras Públicas. Nebeto agora se dá o que ele resolve o problema do sistema de eletricidade, onde obriga o povo tem que formar o entomago. Ato só se apulsa a eletricidade. Também ministro, presidência, conselho ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, russo-presidente de TLEP, Romop, a tubuca a solução onde resolve o problema refere, também prejudica o povo na atividade de Loron-Loron. A lei é de Alancelo, tem que resolver. Tem que resolver. O banheiro não é técnico, mas tem que resolver. Tem que resolver. Tem que resolver e retar a solução para a atividade. Mouros-Loron se dará a união lá. O dia sem impedimento. Enquanto o povo tem o governo, a orientação seja, a orientação é resolvida. Tem que resolver. Presidente EDTLEP, Paulo da Silva Hateten. Sistema pulsa a eletricidade sempre falha, também o sistema refere a Tuanona. Celina Lopes Agustino da Costa, Zémen. E aí Obrigado.